Mano, olha esse vídeo até o final que vai acontecer uma coisa surpreendente, mano. Esse meu amigo aí, o Gui, mano, nossa, e o MP, velho, ele tá muito errado. Preste bem atenção nesse vídeo, mano. Preste bem atenção mesmo nesse vídeo. Se eu vou mandar o link aí do Discord e da EV aí, mano, pra quem quiser entrar, se o... quem conseguir falar com o Dona aí, mano, ó, motivo, motivo sem motivo de rebaixar, mano. Isso é um problema muito difícil mesmo. Muito, sem brincar. Acho que tem prova até demais, mano, até demais. Igual que eu tô falando, tem prova até demais. Aí, mano, olha, esse cara, preste bem atenção com seus olhos, galera. Bem atenção, não tô brincando. Mano, velho, o cara é muito trouxa, velho, da raiva. Mano, tipo assim, fique bem, olha, olhe bem. Mano, por enquanto, o vídeo, mano, se inscreve e deixa o like. É muito, mano, se vocês querem que eu trago mais vídeos, tipo assim, de ação, sei lá, qualquer coisa, eu trago, eu trago, tipo assim, fazendo recrutamento, isso estranho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto